Normalmente, quando eu faço vinagre, eu procuro usar uma parte do ingrediente que eu iria colocar no meu composto. Só que no caso do arroz, não tem jeito. Eu vou ter que usar o arroz inteiro. Eu tenho aqui uma xícara e meia de arroz parbolizado, cru, que eu vou bater com um pouco de água no liquidificador, como eu comentei, que é para dar um refresquinho para as bactérias, para ajudar no processo, para ficar mais fácil para as bichinhas. Vou colocar um pouco de água para ajudar a bater. Inclusive, vou dar uma dica muito boa para vocês também. Vocês sabiam que a água de arroz é excelente para colocar nas plantas? É um fertilizante natural. Orquídeas, então, elas adoram. É só você bater, bater, bater bem e depois coar, porque senão quando você for ou borrifar ou colocar... Se você for colocar direto, não tem problema, mas se você for usar um borrifador, vai acabar entupindo a mangueirinha do borrifador. Então, olha, essa é uma super dica também, se você também gosta de plantas como eu. Agora, então, eu vou fazer um barulhinho. Pronto. Agora sim, podemos dar o pontapé inicial para a nossa receita. Bom, eu bati, como vocês viram, bati bastante mesmo o arroz para que ele ficasse bem quebradiço. E agora o meu pote está até coberto, foi esterilizado no micro-ondas, está limpíssimo para receber o arroz batido com água. Ele ficou até no fundo, ele ficou quase que uma massinha. Hoje em dia, pessoas que têm alergia a leite, que não podem consumir, outra dica legal é você fazer um leite de arroz. Seria no caso aqui, agora você coa, espera sair todo o líquido e você tem um leite de arroz, sem ser um leite animal, um leite vegetal. E aqui está a papinha. Vou deixar o restinho aqui do arroz no fundo, porque agora eu quero adicionar o açúcar. Porque o açúcar, junto com a frutose do arroz, que vão ser o combustível, vamos chamar assim, que as bactérias vão transformar em álcool e depois em vinagre. Eu tenho aqui um quarto de xícara de açúcar impalpável, mais conhecido também como açúcar de confeiteiro. Porque ele se dissolve mais rápido, mas você pode usar ou o cristal, demerara ou mesmo o refinado. Para o arroz ser branquinho, eu não recomendo você usar o mascavo, porque senão, em vez de você ter um vinagre clarinho, vai ter um vinagre marronzinho. Mas se você não se incomodar com isso, por que não? Agora o que eu vou fazer? Como ficou um restinho de arroz grudado aqui, eu vou colocar mais um pouco d'água, dar aquela reboladinha, para retirar o arroz. Vou dar uma mexidinha, para incorporar aqui tudo. E vou completar com água. Não vou encher muito também não, mas vou completar para ter bastante vinagre. Agora nós precisamos deixar que as bactérias façam o trabalho delas. Normalmente, na época de calor, primavera, verão, a partir do 15º, 16º dia, você já consegue ver que seu vinagre já está quase que no ponto. Mas nos tempos mais geladinhos, demora mais um pouco. Eu moro em Teresópolis, Cidade da Serra, e esse verão parece mais um outono quase inverno, porque está bem frio. Eu tenho vinagres que já estão beirando quase um mês e ainda não estão no ponto, por causa do frio. Então as bactérias ficam mais preguiçosas. Eu não posso deixar ele aberto, porque senão vai cair sujeira. Vai vir bicho posar. Mas eu também não posso tampar completamente, porque essas bactérias são aeróbicas. Se eu cortar o oxigênio, elas vão morrer. Então eu gosto de usar um filó limpíssimo. Mas se você não tiver um filó, você pode usar um pano de prato de algodão também bem limpinho. Aí você coloca aqui na boca. E com o elástico você prende direitinho. De dois em dois dias, eu retiro o filó, dou uma mexidinha, para evitar que se forme mofo. Se criar mofo, você vai ver que vai ser uma película estranha e com cheiro que não é bom. Agora, pode ser que apareça também uma película. Comece a se formar no começo, uma película bem delicada. Mas o aroma é bem agradável. E nesse caso, a gente chama essa precipitação de mãe. Isso é o maior indício de que o seu vinagre, nossa, chegou no ponto. Porque você só consegue ter uma mãe num vinagre quando ele está completamente saudável. Eu tenho uma que eu estou guardando há um tempo, de um vinagre de espinafre que eu fiz. Só que como eu fiz um vídeo outro dia, tem uns três dias que eu fiz, eu mexi para mostrar no vídeo. E ela afundou. Então agora eu tenho que esperar que ela venha à tona de novo. Porque eu estou esperando para mostrar para vocês como ela vai se comportando conforme o tempo. Porque eu não envasei esse vinagre de espinafre. Eu deixei numa jarra, também cobri com um pano. E ela só está aumentando. A mãe é interessante, não só pela indicação do vinagre estar saudável. Como também você pode pegar um pedaço, ou dependendo da quantidade, a mãe inteira. E já adicionar num processo novo de vinagre. Porque assim já é uma etapa que você já vai ganhar. Porque essa mãe já vai... É igual quando você faz queijo, que você guarda sempre um pouquinho do fermento para adicionar. Ou então no iogurte. Essa é uma maneira muito interessante. Outra coisa importante é você tem que colocar esse vidro no escuro. Mas você não pode colocar dentro do armário por causa do oxigênio. Então eu gosto de usar um saco de lixo, também super limpo, para cobrir. Não posso cobrir a boca. Mas assim eu vou deixar as bactérias no escurinho para ajudar o trabalho delas. Eu enrolo assim. E com outro elástico... Eu prendo aqui o saco para que fique no escurinho. Como eu comentei, eu vou ter que esperar no mínimo 15 a 16 dias, mexendo constantemente, para que as bactérias transformem em vinagre. Eu deixo sempre num lugar seguro aqui em casa, que eu falo que é a minha geladeira. Porque ela fica num cantinho da cozinha, não tem corrente de ar e nem gatos. Então quando ele estiver pronto, eu volto e digo quanto tempo ficou. Eu tenho aqui o vinagre de arroz, que em vez de eu esperar só 15 dias, eu prolonguei um pouquinho mais. Eu deixei ele fermentando por um mês e meio. O que acontece? Quando ele começa a apresentar os sintomas que já está supostamente pronto, após 15 ou 20 dias, com aquele aroma característico, avinagrado, e quando você prova, você já sente que ele já está com um gosto de vinagre, eu tenho deixado mais tempo. Por que isso? Além de eu conseguir a mãe, a cor, ele fica mais cristalino, não fica tão opaco. E uma coisa engraçada, quando com 15, 20 dias, você sente o aroma do ingrediente que você está usando, no caso, o arroz é mais difícil. Mas outros vinagres, no caso, o vinagre de uva, ou mesmo o vinagre de manga, você sente, após 15 ou 20 dias, que aquele vinagre é de uma dessas frutas. Depois, com o tempo, as bactérias vão consumindo mais a matéria-prima que foi usada e ele fica praticamente sem o perfume característico do ingrediente. Com isso, quando você repica a mãe, você não está misturando nem aromas e nem sabores. E, olha, eu vou dizer para vocês, tem sido uma experiência gratificante. Após esse tempo, 15 ou 20 dias, eu estou repetindo de novo para ficar bem gravado. Se você quiser um vinagre pronto, 15 ou 20 dias, ele estará no ponto perfeito. Mas, você deixando, após esse tempo, ele quietinho, porque aí é que é a dica. Você não pode mexer mais, porque senão você não vai permitir que se forme a mãe. Ele tem que ficar exatamente igual aos 15 ou 20 dias. Ele no escurinho, coberto ou com filó ou com pano limpinho e num lugar protegido. Só que aí você não vai precisar ficar, de tempos em tempos, mexendo.